Inscreva-se e ative o sininho das notificações. De março de 2020 aí, ó. Ontem começou a sangrar bem pouquinho e faz chuva de ontem. Já tá desse jeito aí hoje, ó. Açude do estado. Vou bater, viu? Rio Piancó, 18 de março de 2020. E ele está com 6 metros e 34 centímetros. Ali a ponta do Rio Piancó. Aqui já foi o local onde o Rio Igar invadiu. Nossa! Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. As maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus. Hoje o Rio Paraíba tá assim, ó. Uma das maiores enchentes dos últimos 20 anos. Uma noite grandiosa de chuva. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Valeu!